O Jornal da Tribuna vai mostrar agora uma história de pescador, mas para provar que é verdade, o morador de Praia Grande deu um jeito de trazer para a areia o peixinho que ele encontrou. A história desse pescador tem como cenário esse mar, o de Praia Grande. O narrador é Luiz Fernando, um dos trabalhadores da boutique do peixe que fica no canto do forte. E o personagem principal, esse peixinho. Eu queria que ele estivesse vivo, porque se um peixe desse daí dá dó de matar, né? É raridade esse peixe aí. O animal é conhecido como peixe lua, ocupa boa parte do barquinho dos pescadores. Trazê-lo para a areia não foi das tarefas mais simples. Eu tive que amarrar a corda e vim rebocando. Caramba, e chegou aqui quantas pessoas precisam? Oito pessoas e foi uma briga para conseguir pôr ali, baixinho. Sozinho, não dá nem para dar uma levantadinha sequer no peixe. Pesa aproximadamente 300 quilos. Mas, segundo o pescador, é dos pequenos. Direto eu vejo em alto mar lá tudo. Ele chega a 5 toneladas. Ele chega a 4 metros de altura. Ou seja, esse é pequeno. Esse é pequeno, perto do pai e a mãe, né? Esse é o filhote. Apesar de ser um jovem peixe lua, olha o tamanho dele, comparado a uma sardinha ou a uma manjubinha que as pessoas estão acostumadas a comer. Mas esse aqui não vai ter como destino o prato de nenhuma casa. Vai para o museu lá em São Paulo. Você já entraram em contato? Já, já. Já entramos em contato com a bióloga nossa. Ela vai me buscar até hoje à noite. Tá certo. Um ótimo desfecho para essa história que está longe de ser mais uma daquelas lorotas de pescador. Eu mostro o peixe, lógico. Tem que mostrar, né? E uma bióloga da ONG Biopesca de Praia Grande ainda está tentando transporte para levar o peixe para São Paulo. O tipo de veículo que será usado e o local para onde o animal será levado ainda não foram definidos.